Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Marquinhos, liga de propósito. A voz não saiu. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Queria, inicialmente, saudar o sempre deputado Chicão Bulhões, nosso companheiro aqui de jornada, e que hoje está incumbido de ser o secretário de desenvolvimento econômico do município da capital. Cumprimentar o deputado Zaca. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados que nos ouvem e veem de forma presencial ou remota. Cumprimentar os telespectadores. e, em especial, o nosso intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, e a senhora tem sido, tem presidido o expediente inicial de forma seguida. E eu não vou me apastar do tema que sempre abre o expediente inicial. Sob o ponto de vista, senhora Presidente, conversava isso com o deputado Chicão Bulhões, da economia global, nós estamos já vivendo uma terceira guerra mundial. O processo de modificação da estrutura econômica mundial, a partir da invasão da Rússia à Ucrânia e os bloqueios que a Rússia está sofrendo, um dos três impérios econômicos, junto com a China e os Estados Unidos, a economia não será mais a mesma, não é no Brasil, não, no mundo. O petróleo, ontem, senhora Presidente, bateu 127 dólares o barril. Tados cambulhões. Me lembro que, no orçamento de 2022, nas previsões corretas, avaliadas pela Secretaria de Planejamento, com o auxílio dos indicadores do Banco Central, salvo erro de memória, a cotação média de 22 era 65 dólares. Então, praticamente, ali já dobrou. mas não é só uma questão de preço, é questão de oferta e a demanda maior que a oferta. A demanda da procura, porque demanda é oferta e procura. Então, eu estou mostrando que tudo que a gente imaginava e tinha algumas seguranças em torno da economia globalizada, se você está sofrendo um processo de modificação imenso. Em um ano eleitoral. Em um ano eleitoral. Por isso, deputados cambulhões, que eu tenho vindo aqui todos os dias, porque eu não verifico que a direita orgânica do Parlamento esteja analisando isso ou querendo emitir opinião sobre tal tema. Como também não vejo a dita esquerda orgânica do Parlamento se posicionar sobre tal tema. Uma invasão pudesse ter algum tipo de justificativa, de simpatia, ou até que sá de ranço ideológica. Nesse caso específico, não há dúvida nenhuma. Quem invade é a Rússia. Quem sofre a agressão é a Ucrânia. E ontem eu discursei que já eram um milhão e meio de refugiados. Crianças, mulheres e idosos. Porque os homens estão requisitados para a frente da batalha. Essas mulheres que eu digo são as mães das crianças. E vi um depoimento de uma que ficou, porque a mãe dela já não consegue mais se locomover, mandou o filho para tomar conta da mãe. Você veja aqui. E o marido na guerra. e ontem à noite já são dois milhões de refugiados. Dois milhões de refugiados numa população ucraniana de 40 milhões é 5%. 5% é muita, muita gente. Isto em apenas 13 dias. porque a segunda foi o décimo segundo. Hoje estamos entrando no décimo quarto dia. Eu queria aqui fazer esse registro, porque eu queria que esse tema tomasse conta do parlamento, que seja sob a visão de que economia será, submergirá depois dessa catástrofe, como é que essa ordem econômica mundial vai se estabelecer, como é que vai se estabelecer esta nova ordem econômica no Estado do Rio de Janeiro e no nosso país, é um período absolutamente fértil. Quero dar um exemplo, deputado de calbolhões. Nós estamos reinjetando hoje 60% do gás produzido. 60% do gás produzido. Desses 60%, aproximadamente 20% tem que ser reinjetado e queimado, porque é CO2. 20%, 60% dá 12%. Então, está se devolvendo para o subsolo 48% do nosso gás. Do nosso gás. E aí tem o desafio do combustível gás, principalmente para as indústrias, e tem o desafio tem o desafio enorme de você não poder aproveitar esse gás, porque nas prioridades da Petrobras não tem a construção do aumento dos dutos, que eles chamam lá popularmente de rota. De outro lado, Binder reafirma quer chegar da época de se dar um basta para o combustível fóssil. E como é que está esse nível de discussão aqui? Nenhum, nenhum. Aqui se discute a si mesmo pela reação que teve o parlamento, a prefeitura e outros segmentos. Como é que você privatiza o aeroporto Santos Dumont e liquida o aeroporto do Galeão? Foi o governo federal que foi discutir isso. Então, eu queria que a gente feitasse esses meses ainda de mandato para a gente aprofundar a nossa discussão. Queria ver a tua opinião de um deputado que se diz extremamente liberal, como o Alexandre. O que é que eu... Eu não vou nem dizer que é o Partido Novo, porque ele foi expulso do Partido Novo. O coletivo que ele se relaciona está pensando nesse novo mundo econômico. Como é que isso vai se organizar? Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigada, nobre deputado. Saudar aqui o eterno e sempre deputado Chicão Bulhões, cuidando da economia do nosso município. E torcemos que essa guerra insana acabe logo. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. as o o o o